Salve, salve, aqui fala Silvio Luiz, estou aqui ao lado do meu queridíssimo amigo Mauro Silvio Luiz, eu não tenho a menor dúvida, vai ser um jogaço De volta ao estádio Urbano Caldeira em Santos, onde reside a equipe da Vila Belmiro Olha lá o que aconteceu Um lançamento comprido ali do lado do campo Foi para o meio do pagode Olha lá na empobacada e quase acertou Muito bem Edson, putz Ele vai tentar jogar ali direto no meio do pagode Bonito, Mariano, bonito Joga pelo alto agora Olha o vicianteio aí Não vai perder essa chance não Que joguinho xoxo até agora Isso, isso, joga na direita que pode ficar legal Colocou a bola na frente Ponte Preta Vai esperando aí para dar o bote Mas quer saber de uma coisa Mas tem que meter pressa Porque senão vai acabar o jogo Fez o passe por entre os zagueiros Olha só Que bola enfiada pelo alto Estamos chegando à metade do primeiro tempo e ainda ninguém chutou a gol Parabéns aos envolvidos Parabéns aos envolvidos Parabéns ao envolvidos Parabéns a ver uma parada sozinho Sensacional, massa Vai na samba, vai na samba Vai, vai, vai que não está impedido não Vai, vai! Vai, vai! Ele apareceu na hora certinha para fazer o corte. A bola... A bola não podia passar e não passou. Lançou ali pertinho da bandeirinha. Isso aí, Mané. Aí a defesa não sujou o ambiental, não. Pode derrubar a bandeira. Olha só o lançamento do menino. Se deixar, pode pegar essa bola. Edson Putz. Opa! Que bela bola pelo órgão, hein, Mané? Levantou a do Liga e a frio lá na direita. Meteu o pé no alto só para confundir a zaga, hein? Ninguém é de ninguém. Permanece 0 a 0. Tá bom, tá bom. Aí pela esquina tá legal. Sem nenhuma opção de passe. Opa! Quem vai pegar essa criança aí? Edson Putz. E bolaça. Mateu pra frente. Edson Putz. Esse ele tentou mandar lá pra frente. Mandou de longe pra cozinhar. Fim do primeiro tempo Não deram um chute sequer em gol Vai ganhar que jogo desse jeito? Zero a zero Já rolou a bola para a segunda etapa Silvio Luiz, espero que na segunda etapa Muita coisa muda e não só os lados em que as equipes já fazem Opa, apareceu o Jundão, mas saiu o Moçadena Que bola, não fica na ponta aí Vai desafinar, não vai desafinar Fui dali mesmo Que atrasou na quadrião Edson Butch Olha só de onde ele mandou para o bagulho Tá certo, tá certo Pelo chão dificulta a defesa Foi, 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 foi ele Está aberto para cá Deram um presente para o cidadão e ele agradeceu Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Não é que não Abriram a ponteira, um a zero O time voltou para a segunda etapa como se não tivesse amanhã É outro jogo, é outra história Edson Butch Mandou ali pela esquerda Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo Maravilha de lançamento Foi, 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 foi dele Olha ele aí Eles estavam atrás do placar, buscaram um empate Desse jeito podem ganhar ainda É outra lição de contra-golpe Marcação obsessiva lá na frente Recuperando a bola e fazendo gol Maravilha de lançamento Edson Butch Esse cara entrou, sim, ele não solta a bola de jeito nenhum Ele deu um chute forte para frente Agora, agora, agora tem que fazer ela chegar até o pagode Mas o Rasterinho, beleza Fez o passe por entre os zagueiros Tá aí, pode ser cate Ah, mas a chance era boa, hein Olha que bela bola enteada aí Pertinho, 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 direitinho, direitinho Ela vai entrar em jogo de novo com o arremesso lateral Você não, mas tô achando esse passe aí cumprindo demais, hein Vai tentar entrar pelo meio Mas não tem ninguém Mas não tem ninguém que goste para ajudar Meu Deus do céu, que sacrifício Ele vai tentar jogar ali direito no meio do pagode Tá certo, tá certo Tão no chão, dificulta a defesa, hein Tá fundo, né Se ele não tivesse por ali o lance ia ser perigoso Edson Kut Abriu tudo na direita Que isso, Mané Que visão de jogo, hein Epa Paga no lugar certo o malandro ali para fazer o corte, hein Meteu o pico lá para frente Maravilha de bola para ele Que bolão Chuta, Daniel Chuta, meu filho Esse empate aí é bom para os dois times só Não é bom para quem tem que assistir o jogo, né Tá, eu vou te encontrar, viu É, Silvio, parece que hoje a torcida não vai poder comemorar O que ele está fazendo agora? A sua última substituição Montou um limão Para a cozinha Pode fazer, hein Opa Tá entrando na cozinha Calma ela pela bacana O boneco chegou arrepiando de carinha, mas não fez falta não Foi legal Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo E o auxiliar levantou um pano Dessa vez ele estava impedido, Silvio Mas foi para o pouco Ai, professor, espeta Será que é outro escarteiro? Não, não, não Pelo amor para os meus filhos É tiro de meta Pô, é agora ou é nunca Tem que ir com tudo para frente Se ele não ficasse a bota Vai ter isso aqui com a bola Ah, a coisa ia ficar feia Jogar a bola aí Na direção da cozinha do adversário Não, não, não Não, não